Krigor, lembram do Krigor? Ex-vocalista do Exalta Samba, ele causou uma polêmica aí após fazer uma apresentação visivelmente alcoolizado lá em São Roque, no interior de São Paulo, tá? Roque! No palco, olha só isso, ele chegou a dizer, gente, que não gostaria de estar ali. Como assim? Vejam só essas imagens, olha aí. Pessoas que vocês admirem, nunca pode estar muito louco, não. Eu tô muito louco hoje. Atenção! A minha vida tá difícil, não tem que rever. Perdi minha sogra, não posso ir no casamento da minha filha. Vocês não querem dar a mão aqui pra mulher. E nós é bandido. E agora o pai tá nem um tiro. Eu tô na vida procurando. Mas eu nem queria estar aqui. Não preciso desse dinheiro. Não necessariamente. Eu tô tão triste. Peço perdão a vocês aqui, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Eu tô com o pai. Eu não sei o que eu tô. É, os músicos ficaram... Tá esquisito isso aí. Não, os músicos ficaram assim, meio sem graça, viu? Pois é. Mas olha, gente, vocês acham que fala por aí, essa história fica ainda mais tensa. Meu Deus! Um empresário contou que teve prejuízos por causa dessas atitudes do Krigor. O Krigor, Guilherme Leitão, que é o dono do espaço onde o Krigor se apresentou, contou que a sua empresa está sofrendo ataques pela internet. Eita! E esse empresário disse que o Krigor chegou extremamente alterado, com ajuda até pra chegar no palco. E quando finalmente ele subiu no palco, ele começou a cantar e o público, né? Percebeu. Como a gente viu ali, logo percebeu que ele estava extremamente alterado. E que ele não conseguia completar nenhuma música. O empresário disse, né, que quem estava puxando as músicas era a banda. E afirmou que o Krigor não tinha condições de ficar em pé sem balançar. Será que ele veio de um cruzeiro? Eita! De um navio, de um cruzeiro e ainda estava meio... Ele veio do boteco mesmo. É, a verdade é essa! Que coisa! Foi do boteco, estava bêbado. Pois é. E depois de tanta polêmica, olha só o Krigor, o que ele fez? Claro, foi lá e pediu desculpas publicamente, tá? Entrevista ao Balanço Geral de São Paulo. Ele pediu perdão pelo que aconteceu em São Roque. E assumiu, sim, olha só a judícia, que ele estava alcoolizado. Eu falei? Eu disse? Mas por problemas emocionais, ele disse também, tá? Ele disse, inclusive, que já está se tratando, se cuidando. Bom, ele disse bem assim, abre aspas. Tem dia que a gente erra. No dia anterior, eu nem pude ir ao casamento no civil da minha filha. Perdi minha sogra recentemente. Peço um voto de credibilidade. Fecha aspas. Eu acho que o primeiro passo, para quem erra, é pedir desculpas. Com certeza, o público que pagou o ingresso para assistir o show foi prejudicado. Agora, a gente também, eu não quero emitir julgamento, porque de repente o Krigor pode realmente estar passando por algum problema sério na vida e acabou extrapolando. Enfim, o público se sentiu prejudicado com razão, porque pagou o ingresso para ter um show. E outra coisa. Mas, a gente também tem que ver o lado dele e vamos ver o que vai acontecer. E ele não tem um histórico assim, né? O Krigor nunca foi muito polêmico, um profissional sempre que cumpriu a agenda. Pode ser realmente algum problema emocional. Então, realmente, a gente tem que dar uma credibilidade. Eu acho. Foi um fato isolado. Primeira vez que acontece. A gente espera que seja a última, que ele realmente se trate, fique bem. E todos nós somos humanos. Tem dia que a gente erra mesmo, é verdade. E podemos errar mesmo, é verdade. Sim. E o público que é fã mesmo acaba até entendendo. Claro, quem é fã entende. Por isso que a qualidade musical não seja tão boa, quando o artista é muito amado. Mas, enfim, para saber o que realmente aconteceu. O que foi, Judite? Qualidade musical não seja tão boa. Como é que é? Não, mas tipo assim, o adívio que quando a qualidade musical não é boa, aí... Não é, Judite, porque tá bom, posso ter me expressado mal. Tadinho do Krigor, ele errou. Tem dia que erra, tá certo. Porque assim, o público tava lá esperando um show animado, um show divertido, ele acabou fazendo um desabafo. E ele tentou, né? Daí a qualidade musical não foi tão boa. Cecília é sempre gentil. Cecília é sensacional. Ela é, né, Judite? Ela tá tentando defender e defensar. Mas não é verdade que às vezes a gente não tá naquele estado bom? Claro, com certeza. Sim, mas a gente tem que entender também que a gente precisa ser profissional, né? Claro. Não, não, mas pera aí, todo profissional também tem a sua vida pessoal. Sim, mas olha só, se você tá ganhando dinheiro, marcou um show, você tem que tomar consciência, você não pode beber. Se tiver o problema que tiver, é o problema na sua vida. Se você aceitou fazer o show, vai lá, faz o show e depois chora. Eu acho, por exemplo… Não vai lá no show chorar, porque as brincariam pagou pra ver se você chorar… Ah não, pera aí, você não deu a chance, não deu pra lá. A pessoa quer ir lá dançar, se divertir, paga pra chorar, aí não dá, né, bicho? Então, o que eu falei, perdeu a qualidade musical. É, a qualidade musical. Perdeu a qualidade musical. Não, é verdade, gente, você ir bêbado pra um show… Não, não, não… A primeira vista é um desrespeito ao público. Vocês não sabem se ele foi obrigado a subir no palco fazer um show… Ah, para, ele queria ser advogado do Conselho. Não, gente, a gente tem que ver entre os dois lados. A gente não pode chegar a trabalhar e beber, não pode. Isso, pra ver, pra ver a mania prima do domingo, pra ver o que acontece. É, não pode, não pode. Eu nunca fiz isso, não. Então… Não pode, o que a gente tá falando é que, como o Colley falou, eu não sei do histórico do Conselho. É, e ele não tem um histórico polêmico, né? Pode estar passando por um problema emocional, sim. Não, mas acima de tudo… Mas não deveria ter bebido antes de ir pro show, com certeza não. Acima de tudo, a pessoa tem que ter consciência das coisas. É, responsabilidade, né? É, responsabilidade. No trabalho, afinal, não. Independente… Falei, tá falado e não vou discutir mais. Ai, falou aquela que nunca traz os problemas pessoais dela pro trabalho. Por que nós temos a ver com a vida dele também? Vem cá, você não ia pentear o seu cabelo? Não te interessa? Não te deu um rabo? Mas é isso. É verdade. Até chega a ser uma falta de respeito ao público subir… Não parece tremendo, não. Né, no palco… Meu Deus do céu. Para o diabo! De controle! Ok. Ok. Ai, hoje é sexta-feira eu tô… Não, não, não. Espero que o Kiko fique bem. Se ele vai com um pouco emocional, eu espero que ele fique bem. Grava aí que eu vou mostrar pro meu advogado. Foi agressão no ar. Já peguei a imagem. Chudi. Vamos em frente. Puxa saco também. E eu tô revoltado, você sabe por quê, gente?